Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, a mais um Espectador de Aleatórios. Nós estamos na tela do Briv... Briv... ou Brivier, como preferirem. Brivier, acho que é mais assim, mais francês, né? Ele que tem uma mira exótica, custou me matar no Gulag. E hoje nós teremos o duo aí, o Ogrão com o Grande Órgão. Já tem uma trocação aqui, mergaleadora contra pistolinho. O Brivier está em situação muito ruim. Acabou ferrando com a vida do caiquenho, que errou todos os tiros. Já tem mais um ali de doze, é o Madara Uchiha do Regimento Chora. Glorioso órgão. O que esse Madara Uchiha tem de diferente? Ele tem uma doze, ele tem uma doze, já estava luteando há mais tempo. Uma que dez ali, caixa de munição, colete, estava armado, chegou. E simplesmente arrebatou o melhantezinho para o céu. Ou para o inferno, a gente nunca sabe, né? O colo do capeta está sempre ali muito próximo. Mas o Uchiha Madara, que tem o seu Sharingan, já viu mais um vagabudinho por ali. Vai metendo o pé, chegando perto do postinho de gasolina. Recarrega a sua doze só para o caso de precisar de mais oito balas. Já abre a porta, não disparou. Agora vai para cima. E o Baianinho de Mauá, glorioso Baianinho de Mauá, toma todas as balas e acaba derrubado. Sai, gato! E aí a gente sabe, né? Você que tem Sharingan, você identifica mais rápido os melhantes. Dá para ver que o Uchiha Madara está um pouco tonto, né? Ele fica se mexendo sem a câmera, assim, bem louco. E aí você vai atrás com a sua galo doze e não tem nem chance para o vagabundinho. Tá lá, ele fica assim, ó. Fica assim, ó, meio loucão, né? Meio loucão de drogas aqui, o Uchiha Madara. Se o Uchiha Madara, inclusive, estiver aqui no chat com a gente, se fizer assim, ó, fizer um sim assim, ó, tipo, ó, né? Que conseguiu dar gosto e cair no lobby junto conosco, aí a gente aprecia. O Johnny Shots tomou aqui uma rasgada, o Madara com a sua Mach 10, para cima dele, tomou um explosivo, foi deixado aqui com a vida baixa, passou os seus coletes, tranquilão, vai... O que é isso, velho? Que tipo de estratégia é essa? O cara ir correndo e fazendo assim com maus, ó. É um negócio meio louco, parece estar bêbado o jogador, né? Tomou uma dose de pinguinha antes de jogar. Aliás, vários jogadores do Azone parecem que tomam uma pinga antes de jogar, porque a mira deles faz assim, ó... Né? Segura o spray, é bem interessante de ver. Jogou aqui no telhado a sua caixa de armamentos, vai pegar tranquilinho. O modo solo é um modo cheio de exóticos, né? Parece que ele fica ali ensaboando sozinho. É tipo assim, vou treinar para ser igual o Nino. Nossa, essa caixa estava mexendo, eu ia rir demais. Se ele fosse quebrado pela sua própria caixa. Galo 12, Rancete de armamento. O grande órgão vai fazer uma análise deste loadout para a gente. Primeiro, faca de arremesso para finalizar rápido os meliantezinhos. Um solo nem tem tanta necessidade. Mas galo 12, excelente arma para super curta distância ali, de 9 metros ou menos. É uma das armas que mais rasga. Rancete, como sempre, né? Uma metralhadora, uma metralhadora, não, um rifle de assalto. Que é meio que esquecido no Azone pela Ravensoft, pela Activision, por não ser popular nos outros lobbies. Somente no lobby sul-americano, né? Onde o pessoal tem um pouquinho mais de habilidade. Vocês sabem que os lobbies brasileiros, os lobbies sul-americanos, são mais embaçados. A gente troca mais bala, né? Os outros lobbies são meio batata. O pessoal não consegue segurar o recuo da Rancete, apesar de ser um dos rifles de assalto com o TTK mais gostoso de ser utilizado. Então o pessoal não usa muito. Eles preferem usar aquilo, preferem usar M4, preferem usar Galil. A Rancete fica um pouco esquecida. E aí continua esse monstro aí. Uma das armas mais versáteis do jogo na nossa mão. Desceu do caminhãozinho, tá com a Galil 12 aqui em curta. E aí, é... Nossa, facada no meio do peito. Já acerta ali dois balotes de shotgun. Três balotes é o suficiente para derrubar o El Guaxi. E o Madara Uchiha continua aqui com cinco kills até o momento. Seria, jovem, seria. Madara Uchiha o vencedor dessa queda. Jamais nós pegamos, desde o começo do jogo até o final, hein? O vencedor do espectador de aleatórios, né? Já tem mais um ali na frente, ele viu. Passou atrás do trem. Tá dando aquela olhadinha de novo. Teve a impressão que viu, mas não viu. Passa de caminhão perto da loja. Vai pegar um vantezinho, provavelmente. Estacionou igual uma batata. Meus parabéns aí. Tem caçadinha pela frente. A Rancete é esquecida, mas é gloriosa. Se vocês forem ver os multiplicadores de dano da Rancete até hoje, são superiores aos multiplicadores de dano da maioria dos rifles do Cold War. Subiu no rapel aqui, pode ser marcado. Não estava, estava livre. Consegue passar. Escala por aqui. Não viu o vagabundinho. Tá por aqui. Aí de 12. De 12 é mais tranquilo. Aí de 12 é tranquilo. O Madara matou o Orochi. Caramba, todo mundo tá com o nick de desenho animado. Então é o Madara versus o Orochi. Tô vendo isso aí, hein. Desenho animado não, porque a galera aí, os otaku fedidos vão me xingar. Falaram assim, não é desenho animado, é anime ogro. Olha o estacionamento aí do caminhãozinho. Que glorioso. Droga. Tem dinheiro na loja. 14.600. Dá pra pegar um selfie res, dá pra pegar um bunt. Tem gente por ali. Já viu dois pinguinhos. Pelo menos o mapa tá cheio de ping vermelho. Parece até catapora. Vai pra cima dele. Já desce do caminhão. Vai fazer o pega trouxa. Não, entrou dentro da loja de conveniência. Faz a passagem pela esquerda. O cara tá ali, mas tá bastante desconfortável. Vai de 12 pra cima dele. Recua o meliantezinho. Consegue uma distância boa. Troca com vantagem. Aí sim, esse é o tipo de meliante que me agrada. Era o Kardashian pra cima dele. Com uma Type 63. Que exótico. E aí vejam como o Kardashian... O grande órgão, eu trouxe pra você, ó. Vejam como o Kardashian conseguiu manter a distância. Uma distância um pouquinho maior. Contra o vagabundinho de 12. E o vagabundinho de 12 não consegue fazer nada. Entendeu? O Kardashian simplesmente acabou com ele. Tá de fim. Tá de fim. Temos aqui um exótico, um animal de tetas. Um mamífero que vê os vídeos do Savitz, hein? Os vídeos do Savitz dando dica, falando que a fim é meta. Um jogador de fim e Type 63. O Kardashian. Também é um jogador que é um usuário de sensor de ataque cardíaco. Mas não fica passando o tempo inteiro. Marca por ali a sua caixinha e vai fazendo a rotação. Tomou bala pelas costas. Marcado. Escondeu atrás do murinho. Tá por ali por cima. Será que tá ruxando ou não? Tem que checar. Tem que checar. Já sai por ali o Kardashian. Faz a volta. Tenta pegar o seu armamento. O que é isso? Ghost? Não. Fez toda a menção de ir pra cima da caixa. Não pegou nada. Confere o posicionamento do meliante. Puxa ali o seu tablet. Confere se deu match no Tinder. E aí abre. Abriu com a sua fim. Não consigo levar a sério a fim. Desculpa. Desculpa SBT. Passando o seu sensor de ataque cardíaco. No solo é foda, né? O solo é... Precisa, né? Porque tem tanto Camperino nos cantinhos. Acho que no solo precisa mais do que nos outros. Tá tranquilo por aqui. Marca a finzinha. Não vê ninguém. Abre devagar. Nada acontece até o momento. Mas captou a movimentação. Tá de longe. Será que essa fin aí faz um bom trabalho de longe? A fin geralmente... A fin tem um cano que deixa ela praticamente vomitando as balas, né? Muito rápido. Uma cadência de tiro absurda. Ela não tem multiplicador de dano na cabeça. Mas a longa distância. Não sei se é esse o cano que ele tá usando. Ele pode estar usando apenas uma metralhadora leve comum. Mas a fin tem essa peculiaridade de poder ser uma arma excelente a curta distância. Pegou mais uma vez aqui a Type 63 e a fin. Talvez ele esteja com a Type pra média e longa distância e a fin pra curta. É um setup ali exótico. Ele que usa a skin aqui de dominatriz dourado. Não é aquela que são roupas de látex, né? Roupas de fetichista aqui. Mas é uma skin horrível, tá, gente? É uma skin horrível. Não usem essa skin porque, cara, você ficar com um vestido de amarelo no meio do mapa é uma das piores cores pra você vestir. Eu acho que só perde pro vermelho, né? E tem umas skins completamente vermelhas também. Principalmente as do Cold War são horríveis. Uma rajadinha de fim ali. Nem assustou o caminhão. Completamente inefetivo. Faz a rotação por aqui. Esprezinho pra cima do vagabundo no telhado. Não conseguiu conectar. Tem tiro de sniper contestando a posição do Kardashian que rotaciona. Se esconde, sabe que a distância não é efetiva. Essa é... Será que ele pega um rapel ali na frente, velho? Subir no rapel é pedir pra morrer, hein? Tá marcado demais. Não. Rotaciona, vai pegar o carrinho, vai dar linha na pipa. Meter o pé. Picar a mula. Não tô entendendo a rotação desse cara, não? Tá ali na frente, pegou, surpreendeu. Agora sim, estou entendendo. Vem de Type 63. Já tem uma vantagem enorme na trocação. Consegue derrubar. E finalizar o Badozeira. Tá aí, ô grão. A rotação do Meliante, o maravilhoso Kardashian, já estava contando com a saída da Rose até a rua. Então ele fez ali pela direita, você falou que não estava compreendendo. Está aí, ó. Surpreendente o Kardashian, que já anteviu o posicionamento do Meliante adversário e conseguiu rasgá-lo no aberto. Marca ali atrás. Caramba! Atrás da árvore, o ZZZ Death Dark, belo nick, foi rasgado pela finca. Alei minha boca. Alô, Savitz! Parabéns aí pela recomendação. 34 metros aqui pela direita. Consegue, mais uma vez, ver o Meliante antes do encontro? Tá paradinho. 30 metros. Abre já, tomando cuidado. Tá do lado da placa. É só tirar, só tirar, é só tirar. Demorou demais! Rasgado pelo Robinho. Seria, jovens mamíferos. Nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Robinho Messia, o vencedor dessa queda. Ele que eliminou o Kardashian, um grande utilizador de sensor de batimentos cardíacos. Conseguiu detectar o Robinho, abriu duas vezes para o Robson e ainda errou todos os times. Robson por aqui, com MP5 e Krieg de zoom variável. Passa pela esquerda, já marca a movimentação do Meliantezinho, que está fugindo do gás. Onde está ele? Pergunta Robinho. Pedala, pedala e nada. É o Robinho, triatleta. Corre, pedala e nada. Vem o sprayzinho para cima do Meliante. Era o Evil Aijil. É Evil Gil, mas tem uns Ziz assim, ó. Evil Gil. Que é o Gil das Trevas. O Gilmaro, o Gilberto das Trevas, estava por ali. Foi pegado pelo Robinho Messia, que usa a sua Krigona. Krig, uma arma que não tem o melhor TTK a curta distância, mas o seu recuo compensa a longa distância. Um dano razoável, tem um alcance, talvez o melhor alcance do jogo até hoje. Chega a quase 60 metros de alcance com dano integral. Se tornando, então, uma opção bastante sólida. Quase uma grau 556 nos seus tempos de auge. É aquela arma que você não quer usar para trocar a curta distância, mas a longa distância você vai rasgar o Meliante com bastante consistência, beleza? Depois que consertaram aí os recuos das armas do Cold War. Não de todas as armas, e não todos os recuos. Consertar, 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 consertar é uma coisa muito pesada de se dizer, né? Colocou o C4 por ali, espera o vagabundinho, está fazendo a sua trepa e o Robinho Messia. Colocou a C4, mas colocou no vidro do caminhão. Colocou no vidro do caminhão. Grande órgão. É eficiente? Então, se você quer fazer a trepa para o vagabundinho, você cola o C4 ali no pneu, ali embaixo da bundinha do caminhão, você não vai colocar no vidro, né? Porque aí o cara vai ver que você está com o C4 e não vai entrar no caminhão. Se pudesse, inclusive, jogar essa mina de proximidade já embaixo do caminhão, para o cara entrar, já explodir, explode tudo. Está desconfiado que não vem ninguém pegar o caminhão. Robinho Messia, ele mesmo vai pegar o caminhão. Só faltava apertar para entrar duas vezes, explodir a própria C4, se matar. Seria bem legal. O caminhão do... Caminhão do Jogos Mortais. O caminhão do... Hello, I want to play a game. Robinho tomando bala de cima do prédio de um vagabundinho que vem marcando por ali. Um sniper camperzinho de telhados. Jogou uma termita, não conectou. Robinho pedala por aqui, sobe no elevador, que está claramente sendo marcado. Claramente sendo marcado, hein? Claramente não estava. Robinho conseguiu ser bastante esquivo por aqui. Sobe a escadinha, vai dar de frente com o sniper, que está aqui em cima. Está escondidinho aqui em cima do telhado aqui. Conseguiu uma bela stun, concursiva conecta. Vagabundinho ali. Não, não, não. Era o Cristiano FBO. Estava posicionado igual uma batata. Você fica ali em cima do telhado ali, o cara passa correndo e você rasga ele na bundinha. Quem nunca tomou uma rasgada na bundinha, hein, galera? O Robinho Messia, querido. Seria, seria o vencedor dessa queda. Está com cheirinho de campeonato, hein? Está com cheirinho de campeão esse Robinho. Parabéns ao Robinho, que está jogando muito, trazendo um loadout diversificado por aqui com essa crigona. E essa MP5 tem ataque aéreo, bolsetão de coletes. Munições. Se quisesse pegar uma snipertinha por ali. Olhou. Olha só a sugestão, olha a sugestão. O Robinho é versátil, o Robinho gosta de sniper. Vai observar por enquanto aqui a vizinhança e procurar um alvo que seja compatível com suas skills de sniper. Eu, por exemplo, de sniper, que é uma arma para longa distância, como eu tenho pouca skill, eu sou acerto de perto. É, aqui o Robinho está sendo caçado, mas é uma situação exótica, né? É uma situação onde o gás já passou, estamos indo para a quarta safe, ele fica de sniper marcando, mas dificilmente vai passar alguém de bobeira ali na rua, né? É comum, na verdade, o legal de se fazer é você rotacionar já rápido para a safe e fazer o gatekeep e não ficar dentro da área insegura, esperando alguém passar na rua. Porém, a caçada aumenta. Tem barulho por ali. A caçada 3. Já viu o vagabundinho. Agora sim tem trocação. O Robinho manda o seu ataque aéreo, rotaciona pela esquerda. Espera pegar de surpresa o meliante e passa um colete. A caçada cada vez aumentando. Logo, o meliante sabe onde está o Robinho. A localização do nosso querido artilheiro foi revelada pela caçada. Quanto mais parado ele fica, mais difícil fica de se esconder. Tem spray por ali, passa por dentro do gás, não tem máscara, passa também os coletes, que não adianta nada, o life está caindo. Vai acabar se matando o Robinho, vai acabar se matando o Robinho. Não, Robinho! Não, Robinho! Não, Robinho! Não, Robinho! Como é burro! Como é burro, Robinho! Como é uma mula! E morreu para o ataque aéreo! Faleceu! Que burro! Dá zero para ele! Agora quem está na tela é o Nelson. Nelson de fuzil, é isso aí, M4 provavelmente, né? Cano granadeira. Tem uma mira quadradona, mira de TV antiga. E qual que é a secundária do Nelson, para a gente dar uma analisadona grande órgão. Para começo de conversa, se você tem uma arma, um rifle de assalto que tem 60 balas no pente, ou 50 balas no pente, eu recomendo, principalmente se for a do Modern Warfare, que tem um pouco mais de consistência aí nos acessórios, se é que você me entende, colocar o de 50, beleza? Por causa de quê? Por causa que o de 60 não é tanta vantagem assim, e te dá 3%, 4% a mais de velocidade de movimento se você estiver usando o de 50. Porém, por outro lado, o pessoal aqui da live falou assim, é jogo de tiro, não é jogo de maratona, então coloca mais bala nessa porra. Então tem aí você essa decisão para tomar, né? Se você quer um pouquinho mais de velocidade de movimento, se você quer um pouquinho mais de munição no seu pente, não é tanta diferença assim nessas 10... Opa, vi um sniper por ali, hein? Vi um cabinho por ali de rifle de Snyder, o vagabundinho se mostrando. Então talvez você queira considerar esta variação, né? Na grauzinha, por exemplo, tinha a opção de 60 ou 50, naquilo tem a opção de 60 ou 50, naquilo foi extremamente pesada, com 60 balas. E aqui o vagabundinho por cima do prédio, marcando a chegada dos exóticos que vêm do gás. Vagabundinho ali na frente, visualizou o oponente, visualizou ou não visualizou. Estava bem na frente, passou dando slide no meio da rua, a esquerda tem. A esquerda tem Nelson. Seria Nelson o vencedor dessa queda? Seria Nelson o vencedor dessa queda? Já viu o meliante, tem um sprayzinho, vi, esgou todos os tiros. Deu a oportunidade dele se esconder. Abre pela esquerda, já toma a granada, perde um pouco das placas de colete, o meliantezinho sumiu. Passa placas por aqui. Aí sim, aí tem a trocação, aí tem a trocação, Alin Rabei! Já Alin Rabei! Acaba derrubando o Nelson com os tiros de 12. Como pinou o Nelson, hein? Como pinou o Nelson? Como pinou o Nelson? Ô Nelson! Ô Nelson! Pelo amor de Deus, Nelson! Teve todas as chances do mundo, Nelson. Já Alin Rabei com poder de parada na Shotgun, uma das maiores putarias que tem nesse jogo, é o poder de parada, ainda mais na 12. E o Jalim Rabei, um animalzinho de tetas que gosta de ficar dentro da moita. Exatamente o Ogro. O poder de parada, não sei se vocês concordam, mas na minha visão não existe razão de ser. Pra mim, não deveria estar no jogo. Só traz mais aleatoriedade pro vencedor das fights, né? Mas a gente sabe que Activision gosta de agradar o jogador casual. Então nem sempre quem tem mais skill, nem sempre quem acerta os tiros, é aquele cara que ganha as trocações. Eles querem fazer com que os players tenham essa facilidade. Player aleatório, um player aqui, um player ali, que tenha essa facilidade de ganhar a troca, caso pegue esse item, né? E aí eu deixo pra vocês a pergunta, será que a aquisição desse item é aleatória? Ou será que a pessoa que não tá ganhando tantos jogos, ela tem a chance maior de pegar o poder de parada? Tem vagabundinho por aqui, já explotado pelo tripluvante, faz a rotação, vai abrir a porta, tá logo atrás da porta, tá no cantinho. Tá no cantinho, vem em tempo real, tá do lado dele, o Jalim Rabei. Seria Jalim Rabei o vencedor dessa queda, jovens? Sete vivos. Seria Jalim Rabei o vencedor dessa queda, se viram por ali. Jalim Rabei puxa a sua rancete, aguarda a tomada de decisão do safadinho que está ali em cima, do vagabundinho, subiu na beirada, se mostrou, se esconde de novo, aguarda o momento. O N.P. Ferreira acaba tomando uma rasgada no momento que abriu a porta e ia se direcionar ao aberto. Tem mais um vagabundinho por ali, acaba tomando de volta o Jalim Rabei. Morreu pro Gasmanho. Gasmanho agora é quem vamos expectar, são apenas cinco restantes. Seria Gasmanho o vencedor dessa queda? Senhoras e senhores, cinco apenas, já mandou a concursiva, conectou, tinha o rapaz ali, era o tranca rua, acabou rasgado também com a skin de maconha. O Washington Cowan está aqui atrás da bancada? Esse é o maior campeão do mundo. O Washington Cowan será que vai ser o vencedor dessa queda? Jovens, nerds, fãs de jogos. Seria o Washington Cowan? É o cara que fica camperando e pichando a parede. Ele fica lá horas camperando e fica pichando a parede. Pichando não tem nada pra fazer, fica pichando. O Washington Cowan por aqui. Três vivos, ele rotaciona, mas rotaciona abaixadinho. Exótico demais. Exótico demais, corre dentro do Gas, quer pegar uma posição privilegiada, acaba tomando um tirinho ali por dentro da rua. rasgado no aberto, rasgado no aberto, chupa camper, chupa ratazana. Tomou um tiro no glúteo, acabou derrubado, gastou seu self-hears, marca por aqui, um pré-fire e errou todos os tiros. Foi o Rodrigo Descartes e é justamente o Rodrigo Descartes que acompanharemos até o momento. Nunca vimos uma vitória de uma pessoa que estamos expectando. Vai, Rodrigo Descartes, estamos contigo, Rodrigo Descartes. O caçador de câmperes, o caçador de sujis mundos, o caçador de exóticos de lendas. O Gas puxa por aqui, tem apenas mais um oponente, poderia estar pela direita. Passa placas, o Rodrigo. Vai que é sua, Rodrigo. Eu acredito em você. É o Rodrigo com aquela expectativa. Não acredito que o ogro está na minha tela. Pode ser o momento. O spray de Bulldog não atravessa o vidro. Tem a concursiva, conecta o Rodrigo, 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 e vitória! Vitória! Quem diz que eu ziquei, pega no meu pau, porque é vitória do Rodrigo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo no ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o seu like e se inscreva no canal.